Ok, meus amigos, dando continuidade ao exercício de logaritmo, nós temos aqui a questão de número 145. Diz assim, as populações de duas cidades A e B são dadas em milhares de habitantes pela fórmula. Essa daqui é da cidade A, essa formulazinha. E essa formulazinha é da cidade B, onde a variável T que aparece representa o tempo em anos. Após certo instante T, a população de uma dessas cidades é sempre maior do que a outra. Determine o valor mínimo desse instante. Então, na realidade, só para a gente ter uma ideia, nós temos aqui uma função e daqui temos uma outra função. A função age. Então, nesse momento, é onde a função A de T é igual a B de T. Então, nesse momento, uma função é maior do que a outra. Então, vamos pegar as duas funções. Então, a função A de T. A função A de T vai ser dada por... A função A de T vai ser dada por essa expressão. O logaritmo de 1 mais T. 1 mais T elevado a 6. Isso aqui na base 8. B de T, a outra função, a lei de formação é logaritmo na base 2, 4T mais 4. 4T mais 4. O que nós vamos trabalhar é A de T é igual a B de T. Nós vamos trabalhar essa condição. É no momento que elas são populações iguais. O que nós vamos trabalhar é logaritmo de 1 mais T elevado a 6 na base 8. Isso é logaritmo de 4T mais 4 na base 2. Meus amigos, primeiro, nós temos um problema aqui. Bases diferentes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, fatorar o 8. Fatorar o 8 é simplesmente escrever assim. Logaritmo de 1 mais T elevado a 6. 8. Eu posso escrever 2 a terceiro. Isso é igual a logaritmo de 4T mais 4 na base 2. Aí, o que nós fazemos? Propriedade traz esse 6 antes do logaritmo, traz esse 3 antes do logaritmo. Fazendo isso, nós vamos ter 6 sobre 3, logaritmo de 1 mais T na base 2. Vai ser igual a logaritmo de 4T mais 4 na base 2. Até aqui, uma maravilha. Bases iguais, mas estamos com um pequeno problemazinho. Qual é? É a presença desse 2. Para que eu possa igualar os logaritmos, eu não posso ter esse 2 aqui. Então, o que eu faço? Eu devolvo ele para o expoente. Então, eu passo a ter logaritmo de 1 mais T ao quadrado na base 2. Isso é igual a logaritmo de 4T mais 4 na base 2. Agora, deu legal. Igualdade de logaritmo de 1 mais T ao quadrado na base 2. Essa é igualdade de logaritmo de 4T, certo? Logaritmo de 4T mais 4 na base 2. Igualdade de logaritmos leva à igualdade dos logaritmandos. 1 mais T ao quadrado, vai ser igual a 4T mais 4. Desenvolvendo, né? Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Isso aqui nos leva a igual a 4T mais 4. Deslocando para antes da igualdade. 1 mais 2T mais T2 menos 4T menos 4, igual a zero. Preparando a equação, nós temos T ao quadrado menos 2T menos 3, igual a zero. T ao quadrado, 2T menos 4T menos 2T, subtrair, dá o sinal de maior. 1 menos 4, dá menos 3. Equação do segundo grau completa. Então, vamos para o delta, que é B ao quadrado, menos 4A, vezes C. Então, o nosso delta passa a ser 4 mais 12. Então, o nosso delta é igual a 16. Pronto. Delta igual a 16. Dando continuidade. Então, o valor de T vai ser igual a menos B. Lembre-se, nós estamos trabalhando com essa equação do segundo grau completa. Menos B. O B, no caso, é menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é 16. Então, raiz quadrada é 16. Dividido por 2A. No caso, o nosso A é igual a 1. Então, o nosso T vai ser igual a 2, mais ou menos raiz 16 dá 4, sobre 2. Duas possibilidades para o valor de T. 2 mais 4, sobre 2. E o outro valor é 2 menos 4, sobre 2. E aqui nós temos menos 2, sobre 2. Os dois valores são 3, 3 e o outro valor, menos 1. Ora, mas o que nós contamos, né? Observem, se eu colocar no valor do T, menos 1, aqui vai dar zero. Então, está descartado o valor menos 1. E também o T representa tempo. Certo? Então, tem duas maneiras. Então, na realidade, o valor de T é igual a 3. Então, voltando para a questão, ele diz. Determine o valor mínimo. A partir de 3 anos, nós temos uma função maior do que a outra. Então, resposta correta é T de dado. O valor 3. Meus amigos, aqui nós temos, olha lá, uma questão que nós vamos analisar item por item. Ele está querendo que eu assinale o que for correto. Ele quer o que está correto. Então, vamos lá. Analisar item por item. Então, vamos analisar item por item. Certo? Item A. Então, vamos analisar o item A. O que nós temos no item A? Ele diz logaritmo de 125. Logaritmo de 125 na base 0,04. Isso é igual a 3 meios. Está perguntando. Isso é igual a 3 meios? Ok. Então, vamos calcular o logaritmo de 125, está certo? De 125 na base 0,04. Então, vamos chamar isso aqui de x. Vamos chamar isso aqui de x. Então, resolvendo o logaritmo, vamos ter 0,04 elevado a x, resolvendo por definição. Isso é igual a 125. 0,04, eu posso escrever 4 sobre 100, elevado a x. 125, eu posso escrever 5 à terceira. Simplificando, por 4 dá 1, por 4 dá 25. 25, eu posso imaginar que seja 5 ao quadrado. Então, 1 sobre 25, 5 ao quadrado, elevado a x, isso é igual a 5 à terceira. Fazendo a mudança, invertendo, vamos ter 5 elevado a menos 2 elevado a x, isso é 5 à terceira. Conserva a base, multiplica o expoente, fica 5 elevado a menos 2x, isso é igual a 5 à terceira. Bases iguais, nos leva a igualdade dos expoentes. Como é negativo, multiplicando por menos 1, nos leva a 2x, é igual a menos 3, passando, dividindo, x é igual a menos 3 medios. x é igual a menos 3 medios. O que ele afirmava? Que esse logaritmo era igual a 3 medios. Na realidade, é menos 3 medios. Então, essa nos leva à afirmativa falsa. Essa é falsa. Ele disse que é 3 medios. Nós encontramos menos 3 medios. Vamos agora analisar o item B. O item B diz assim. A solução da equação, logaritmo do logaritmo 16 na base x, na base 2. Isso aqui é igual a 3. A solução da equação é o número par. Então, a resolução dessa questão, certo? A resolução dela é essa. Primeiro, esse 2 resolve esse 2, por definição. Então, eu vou ter logaritmo de 16 na base x, é igual a 2 a terceira. Isso é igual a 2 a terceira. Logaritmo de 16 na base x, 2 a terceira é 8. Resolvendo o logaritmo, x elevado a 8, é 16. Então, x poderia ser mais ou menos, expoente par, mais ou menos, raiz oitavo de 16. Como pela posição do x, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, está descartado o negativo. Então, eu vou ter raiz oitavo de 16. Eu posso escrever 2 a quarta. Vamos usar a propriedade de raiz. Se eu dividir, está certo? Isso aqui por 4. E se eu dividir isso aqui por 4? Não altera nada. Então, o nosso x vai ser raiz quadrada, ou dividido por 4, dá 2, raiz quadrada de 2. É esse o valor de x. O valor de x é raiz quadrada de 2. A afirmativa do nosso amigo, ele dizia assim, a solução da equação é um número par. Na realidade, isso aqui é um número irracional. Então, esse item é falso. Então, nós já estamos no item B. A foi falso, o item B foi falso. Nessa questão, ele está pedindo o item correto. Então, vamos analisar o item C. O item C diz que eu tenho uma função f de x é dado por logaritmo de x na base x menos 1. Ele está dizendo que o domínio dessa função é x maior do que 0. O domínio dessa função é x, pertence aos reais, tal que x maior do que 0. x pertence aos reais, tal que x é maior do que 0. Maior do que 0. Então, só checando. Está aqui a função, o domínio de x pertence aos reais, tal que x maior do que 0. Lembrei-te sobre função logarítmica. Agora, se eu tenho a função f de x logaritmo, está certo? Se eu tenho um logaritmo, nem bem a função, não vamos esquecer a função. Se eu tenho um logaritmo, logaritmo de B na base A. A existência desse logaritmo acontece para B maior do que 0, para A maior do que 0 e diferente de 1. Olhando, quem está na posição do A, x menos 1, x menos 1 maior do que 0 e x menos 1 diferente de 1. Olhando, quem está no lugar do B maior do que 0, que é o x. Quem está no lugar do A, x menos 1, tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, resolvendo essa condição, já está definida, x maior do que 0. Essa daqui, x maior do que 1. E essa daqui, x diferente de 2. Se nós analisarmos na reta real, x maior do que 0, x maior do que 0, maior do que 1, diferente de 2. Então, está aberto no 0, está aberto no 1, está aberto no 2. Quando ele diz x maior do que 0, é tudo que está à direita do 0. x maior do que 0, tudo que está à direita do 0. Quando ele diz x maior do que 1, é tudo que está à direita do 1. Então, maior do que 1, é tudo que está à direita do 1. E x diferente de 2, ele está falando de todo o real, só não posso contar com quem? Com 2. Na realidade, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que x, a interseção, x maior do que 1 e x diferente de 2. Na realidade, o domínio dessa função é exatamente isso aqui, x maior do que 1 diferente de 2. Não tem nada a ver com o que ele disse. Então, esse item é um item falso. Então, o A foi falso, o B foi falso, o C foi falso. Vamos analisar o item D. A afirmativa do item D é a seguinte, sendo A, B e C três números inteiros e positivos. Então, A, B e C são números inteiros positivos. E sabendo que logaritmo de A, B é 12, logaritmo de A, B é 12, logaritmo de A, C é 7, logaritmo de A, C é 7. Então, logaritmo de A, C é 5, logaritmo de A, C é 5, logaritmo de A, B é 12, certo? Logaritmo de A, C é 7, aí ele diz, implica que logaritmo de B sobre C, isso é igual a 5. Ok. Então, vamos verificar se isso é verdadeiro. Vamos verificar se nessa sequência nos leva isso aqui. Ora, o que nós temos aqui? Pela propriedade dos logaritmos, certo? Propriedade logaritmo. Então, esses logaritmos estão na base 10. Estão na base 10. Então, vamos resolver 10, ó, implica que A, B é igual a 10 elevado a 12. Aqui, implica que A, C é igual a 10 elevado a 7. O nosso amigo pede para calcular o logaritmo de B sobre C. Ora, se nós pegarmos... Lembre-se, está aqui na base 10. Se nós pegarmos A, B, ó, A, B, dividir por A, C... Esse aqui vai ficar logaritmo. Ó, esse aqui, quando eu cancelar esse rapazinho, o A pelo A, vai ficar B sobre C. Então, é só dividir esse por esse. Aí, vai ficar... Quem é A, B? 10 elevado a 12. 10 elevado a 12. Quem é A, C? 10 elevado a 7. Então, logaritmo de B sobre C na base 10. Ó, isso aqui cancelar, vou voltar para cá. Então, aqui, ó, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtra o expoente. 12 menos 7 dá 5. Então, 10 elevado a 5 na base 10. Quando no logaritmo, a base do logaritmando é igual à base do logaritmo, o expoente é o resultado. Então, isso aqui é igual a 5. Certo? Igual a 5. Qual é o item? Ele estava dizendo que era 5. Ora, se ele está afirmando que é 5, então eu posso dizer que esse item é o verdadeiro. Então, esse item é o verdadeiro. Então, o item D é o verdadeiro. Então, veja, pacífico. E o item E é pacífico? Ó, vamos analisar. Vamos verificar porque que o item E está falso. O item E, ele diz logaritmo de x. Logaritmo de x na base 0,2 é maior do que o logaritmo de 8. Ó, de 8 na base 0,2 implica que x é maior do que 8. Não, certo? Não é verdade. Não é verdade. Certo? Isso aqui não é verdade. Por que não é verdade, pacífico? Porque tem uma propriedade que diz, ó, logaritmo de x na base A maior, do que logaritmo de y na base A. Só permanece x maior do que y. Só permanece o sinal da desigualdade se o A for maior do que 1. mas se você tiver logaritmo de x na base A maior do que logaritmo de y na base A, você troca o sinal da desigualdade quando esse A estiver entre 0 e 1. No caso, o nosso A está entre 0 e 1. Então, trocamos o sinal da desigualdade. Ficamos x menor do que 8. Não, x maior do que 8. Então, essa é falsa. Então, o nosso item correto é o verdadeiro, é o item D de dado. O item verdadeiro é D de dado, que é o item correto. Meus amigos, esse tipo de questão é interessante porque a gente faz uma revisão de logaritmo. Até a próxima.